Assim como no orçamento doméstico, a cada ano o Executivo Estadual deve fazer o planejamento das despesas e da receita para o ano seguinte. É a chamada Lei Orçamentária Anual. A LOA para 2022 já está em análise na Assembleia Legislativa. O projeto prevê investimentos em áreas como saúde, educação e assistência social. O orçamento deve ser votado pelos deputados até o fim do ano. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. A LOA para 2022 já está em análise na Assembleia Legislativa.